Olá você tudo bem? Eu sou o Augusto Mata e você está na Sessão 4. E quando falamos em Dragon Ball Super, uma das melhores lembranças é o Torneio do Poder e a incrível participação do Android 17 que não só ajudou Goku e Vegeta em combate, mas foi o último guerreiro a ficar na arena garantindo assim a vitória do Universo 7. Mas tu já se perguntou, o porquê o 17 foi o último a ficar na arena? Bom, devo adiantar que a resposta vai muito mais além de roteiro. Quer saber como eu cheguei nessa conclusão? Então deixa o seu like no começo do vídeo para fortalecer o canal e se você é novo por aqui seja muito bem-vindo e já se inscreva, assim você não perde sempre que tem vídeo novo. Feito isso, então se liga aí! Galera, uma das polêmicas em torno do Android 17 é sobre a sua força repentina em Dragon Ball Super. Muitos começaram a se perguntar como ele tinha ficado tão poderoso. Lembrando que em Dragon Ball Z, nem Piccolo, o 17 conseguia derrotar direito. Mas uma coisa que eu não entendo é o seguinte. Se nós aceitamos o fato de Frieza treinar 4 meses e ficar muito poderoso, ao ponto de rivalizar com o Deus Super Saiyajin, porque muitos fãs não aceitam também que o Android 17 ficou muito poderoso após treinar. Veja, o 17 passou praticamente, galera, 10 anos entre Dragon Ball Z até a sua aparição em Dragon Ball Super. Nesse período, como o próprio já disse, ele não ficou parado. Então veja, se Frieza em 4 meses de treinamento ficou incrivelmente forte, por que não o 17 em 10 anos não pode evoluir sua força? A verdade, galera, é que ainda hoje, por ele se chamar Android, muitos acham que o seu corpo é uma máquina. Coisa que já foi confirmado que não. O próprio Akira Toriyama já comentou sobre. Inclusive, eu já fiz vários vídeos a respeito. Outra coisa que incomodou muita gente foi ver o 17 rivalizar com o Goku na sua forma de Super Saiyajin Blue. Eu, quando vi isso pela primeira vez, também achei um pouco forçado. Mas tentando entender o poder da forma Blue, descobri que como essa transformação prioriza o perfeito controle do Ki, quando o Saiyajin ativa para lutar com o 17, ele não vai à sua potência máxima. Ele só utiliza poder suficiente para testar quão forte o Android tinha ficado nesse período de 10 anos. O que faz total sentido. Porque pensa comigo, não faria sentido algum Goku chegar na ilha, convidar o 17 sem ao menos ter a certeza que ele era poderoso. Lembra, Goku nunca tinha lutado com ele antes. A informação que o Saiyajin tinha era que ele nem conseguiu lutar com o Cell na sua forma imperfeita lá em Dragon Ball Z. Por isso, Goku quis testar a sua força o convidando para um confronto. Eu gostaria que você me mostrasse o seu poder atual. Quero conhecer a sua força. E eu posso até arriscar. E agora é a minha opinião que o 17 só está numa escala de poder abaixo da de Goku, Vegeta e Frieza. Acredito que sua força se assemelha muito com a de Gohan, Piccolo e Majin Bu Gordo. Mas o 17 tem algo que nenhum outro guerreiro tem. Nem mesmo Jiren, nem mesmo Goku, Vegeta ou qualquer outro. Isso mesmo. Vigor infinito. E é essa qualidade que o torna o guerreiro mais perigoso. Foi essa estamina infinita, galera, que fez ele durar até o final do torneio. Diferente dos outros guerreiros. Isso porque o Ki consome vigor e cansa o lutador. E conforme o combate vai acontecendo, eles vão ficando mais fracos. E vocês sabem que em Dragon Ball, a resistência de um lutador tende a ficar cada vez mais baixa. Quanto mais alto, ele aumenta o seu Ki. É por isso que durante o torneio, alguns lutadores tendem a esconder e recuperar suas energias. Veja que até Jiren estava conservando o vigor, já que não queria cansar no início do torneio. Da mesma forma, Goku. Veja que durante o combate, ele ligava e desligava suas transformações para garantir que a energia que ele estava consumindo não fosse maior do que a sua recuperação. Fazendo uma analogia aqui, esportes como futebol, basquete e dentre outros, o treinador às vezes tende a esconder seus melhores jogadores no início do jogo, pois não quer cansá-los durante o primeiro tempo, usando eles apenas no segundo, terceiro e por aí vai. Para garantir que eles estejam sempre em boas condições durante o jogo. Mas voltando agora para Dragon Ball, perceba que esses problemas de resistência ou falta de energia não se aplicam ao 17. Por causa disso, ele não tende a ficar mais fraco conforme a luta continua. Ele pode ficar em sua forma potente sem se cansar, como vimos acontecer com os outros lutadores do torneio. Vamos dar um exemplo aqui para ficar mais didático. Imagina Goku e o 17 como sendo dois carros numa disputa de corrida. Goku pode até usar todo o seu nitro no início da corrida para ficar muito rápido e deixar o carro do 17 para trás. Mas como o carro do Goku tem combustível limitado e o nitro vai consumir mais rápido a sua energia ao longo da corrida, Goku vai ficando mais lento. Já o carro do 17 não tem problemas de ficar sem combustível. Ele pode rodar infinitamente porque sua resistência não acaba. Além disso, o carro do 17 pode usar nitro para ficar mais rápido mesmo sem perder energia. Então galera, perceba que nessa corrida, o 17 tem muito mais vantagem. E essa analogia também pode ser aplicada a sua irmã 18, quando por exemplo lutou com Vegeta em Dragon Ball Z. Vegeta lentamente foi perdendo energia, enquanto a 18 estava na mesma potência do início do combate. Outro exemplo foi o Gohan do futuro, que perdeu por esse motivo. Além de ser dois contra um, os androides não se cansavam, diferente do Saiyajin. Voltando agora para o torneio do poder, durante o ato final, enquanto todos já estão exaustos de lutar e se energizar, o Android 17 não se cansa e permanece em sua forma 100% o tempo todo. Galera, o 17 não tem problemas de ficar cada vez mais fraco. Se ele usar 100% do poder no início do combate, ele se mantém assim por todo o período. Por causa desse talento do 17, ele pode treinar e ficar muito poderoso, pois ele nunca vai estar cansado. Acho que o único limite dele está no quanto ele consegue empurrar mais energia. Outra vantagem é sua inteligência em combate. E por causa de suas modificações genéticas, limites humanos não se aplicam ao 17. E para ser honesto, uma das técnicas que mais combina com ele é o Kaioken. Já que o 17 não tem problema de queimar resistência, ele pode segurar essa habilidade numa boa. É por isso, galera, que eu acredito muito que se ele treinar, pode se tornar um guerreiro muito poderoso, já que o limite do corpo físico humano não se aplicam a ele. Lembra que uma das ajudas que fizeram Goku alcançar o Super Saiyajin nível 3 foi o fato dele estar morto? Pois é, se o 17 treinar sem parar e intensamente, ele se tornará o ser humano mais aterrorizante que pode até se equiparar a Goku e Vegeta. Bom, é o que eu acho. E me conta aqui o que você acha. Gostaria muito de saber. E é claro, se gostaram do vídeo, não esqueçam do like e também compartilhe com aquele amigo teu que é apaixonado por Dragon Ball. Mais uma vez, muito obrigado você que ficou até aqui. Um grande abraço, falou, valeu. E até o próximo vídeo. Fui! E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto